O Parque Ecológico é o ponto turístico mais visitado em Jiparaná por oferecer um ambiente especial ao redor da natureza. E para preservar ainda mais o espaço, a cooperativa Credicis de Cred fez a doação de três conjuntos de lixeiras à Prefeitura de Jiparaná por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Para a gente é muito importante ter essa parceria porque traz para nós, para a população, esse novo projeto esse novo projeto de coleta seletiva e já começa a inserir essa ideia de separação dos resíduos e nada melhor que no Parque Ecológico. A intenção da cooperativa Credicis de Cred é contribuir e apoiar a sociedade com a preservação do meio ambiente. E com esses conjuntos de lixeiras, vai evitar que as pessoas joguem um lixo na natureza. A cooperativa, dentro dos nossos valores, tem a responsabilidade socioambiental. E essa preocupação nossa é em virtude disso. Trazer melhorias para o meio ambiente. Então, pensando nisso, a gente viu o parque ecológico. Então, a gente já veio solicitando para junto à Prefeitura, desde o ano passado, a gente veio já montando um projeto para poder continuar. Então, essa é a primeira iniciativa e nós vamos continuar e vamos fazer mais. Porque a gente tem esse cuidado com o meio ambiente. A gente pede para as pessoas para que nos auxiliem, utilizem ela corretamente, não dê prédio, porque isso aqui é um bem público. A gente está recebendo através de parceria, mas é um bem público, é para a nossa sociedade. Toda vez que a gente coloca os nossos resíduos de qualquer forma, principalmente aqui no Parque Ecológico, onde a gente tem aí uma inúmera quantidade de animais, de plantas, a gente precisa de cuidar desse ambiente. Então, a gente precisa também que a população se apodere dessa área do parque como um bem seu, bem seu de uso comum, ou seja, que tem que ser cuidado. A cooperativa também mantém outras parcerias com a Prefeitura de Giparaná, contribuindo com o plantio de árvores nativas e oficinas para alunos das escolas em tempo integral.